É uma glória ou morrinha. Podem até copiar os 12 dias sem juros do Excel Cheque. Só que o Banco Excel oferece muitos outros produtos e serviços diferenciados para você e para a sua empresa. Ligue já 0800 1211 10 e entre na Excel Mania. Afinal, está todo mundo indo atrás das vantagens do Banco Excel. Inclusive, a concorrência. Excel Econômico, seu Banco Fazer Preto. Durante dias, o corpo perde até um litro d'água. Os efeitos disso você logo sente na pele. Atualidades do Centro de Pesquisas Vazenol. Por isso, o Centro de Pesquisas Vazenol desenvolveu a mais eficiente fórmula para a pele ressecada. Para ser usada todos os dias no corpo todo. Sua fórmula única reforça a camada de proteção natural da pele. Experimente. Não é só você que vai sentir a diferença. Vazenol. Pesquisa intensiva. Proteção intensiva. Nesses 14 anos, superando todas as dificuldades, a TV Manchete garantiu um novo espaço para o esporte, as novelas e o jornalismo na TV brasileira. E eu estou muito feliz por participar dessa conquista. Parabéns, Manchete. Rede Manchete. 14 anos. Uma história de sucesso. A vida vale muito quando é muito bem vivida. A vida imita a arte, a arte imita a vida. Leve dessa vida que ela tem de mais bonita. Que cada bom momento se renova e se repita. Vida passa, aspira, bate, liquidifica. Tritura, espreme, esquenta, mistura e agita. Tudo que é valida facilita. A vida vale muito com valida. Me enrola que eu gosto, me faz em pedaços. Me atira no pão, me dá um queijo e um abraço. Me esquenta por baixo, me joga por cima. Me põe numa fria, comigo tudo combina. Chega junto, quero ser seu presunto. Tô bonito e gostoso, de boa família. Presunto Ceara. Que maravilha. Um círculo faz você lembrar do quê? Um super x-salada cheio de ketchup. Demais. E um quadrado? Um sanduíche. Animal. Com muito pique e mostarda. E linhas paralelas. Sordatas fritas com pique, ketchup e picante. Marrado. Mas você não pensa em outra coisa? Penso. Penso, sim, senhora. Nova linha pique da Zika. É pique. E a partir de terça-feira estarei apresentando um novo programa aqui na Rede Manchete. Frente a Frente. E segunda, sexta, às 11h45 da noite. Nós vamos estar frente a frente com personalidades e assuntos da vida brasileira. E a noite aí. Na estreia, o convidado é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vejo você na terça. Glória a rainha, glória de cada céu.